A Iba que trouxe um cinemão, né, Renato? Oi, Karim. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde a você que está em casa acompanhando o Tambaú da Gente. Antes de mais nada, dizer, foi um sucesso de vendas durante essa semana. Agradecer a todos os nossos clientes que vieram de nossas lojas, de João Pessoa ao Sertão Paraibano. Foi sucesso. Agora a semana só começando e a dica é entretenimento. Não tem nada melhor do que coisa mais gostosa que assistir um filme bacana. Relaxar, né? Relaxar. Comer um pouquinho, um suquinho de laranja assim como eu gosto. Um desenho bacana com a molecada, bom demais. E olha só o que é que eu trouxe hoje. Um cinema em casa, gente. Vamos combinar. Olha o tamanho da tela. É uma Sony, 48 polegadas. Uma TV gigante. É de marca, é de qualidade. Essa é da boa, viu, Karim? Você que está em casa agora está com água na boca, né? Quer saber o preço dela? Para deixar, eu já estou vendo ela na tua sala. Presta atenção. Olha só a qualidade de imagem dessa TV, gente. É algo fora do comum. O preço, você confere na tela. Presta atenção. Apenas R$ 1.999 ou R$ 10,99,90 sem juros. E aí, Karim? É uma Sony, né? Ela tem um peso. Você não está oferecendo uma TV qualquer. É uma Sony enorme aí para a sua sala ou para o seu quarto, né? Ficar um show. Vai combinar e dar certinho na tua casa. Smart Sony, 48 polegadas, R$ 1.999. Aproveita, pega já a tua. Ah, Renato, a loja do Mangadeira Shopping não tem tempo. Está de portas abertas até às 22 horas. E do Pats Shopping, lá na cidade de Pats, que é a morada do sol, também até 22 horas. Eu estou esperando por você. Muito bem, Renato. Boa semana, hein? Pra você também. Traga mais ofertas aqui para a gente do Armazém Paraíba sempre. Bora para o intervalo bem rápido. Armazém Paraíba sempre.